Hoje eu virei um lobo ninja, os lobos ninjas são a raça de ninjas mais rápida e feroz do mundo Eles possuem poderes de se transformar em lobos e também uivos supersônicos Além de um poder elemental incrível, quer descobrir quais são esses poderes? Então clica nesse like e se inscreve no canal É, e seguinte, eu sou o Gotê, o homem ninja lobo E caraca, os ninjas lobos são os mais bravos do mundo É isso aí gente, a gente uiva mesmo porque não temos medo de nada Eu e a minha Alcatéia vivemos nessa pequena caverna junto com o nosso amigo, o Gotê, não é Gotê? Bem, ele não quer falar nada, né? É porque eu só tenho que falar uma coisa, deixa o like, senão vocês nunca serão ninjas Caraca, o Gotê ficou maluco Ai, tá bom, quer saber? Essa daqui é a minha amiga Pimpolha e ela tá malhando Ah, tá pesado Oi, Gotê Tá, se tá pesado eu tenho que resolver isso aqui, pronto Ai Ah, cara Eu tava malhando Bota aí no lugar de novo Isso aqui Tá legal É, por que que os lobos tão meio estranhos hoje, hein? Eu tô vendo que eles tão meio... Peraí, Cotilde, você tá bem? É, eu acho que não E você, Mário? Eu também acho que não Eu acho que tá acontecendo alguma coisa Por que você acha isso? Porque ontem eu fui patrulhar e eu senti um cheiro estranho Um cheiro estranho? Que tipo de cheiro? Um cheiro de... Morte! Ai! Peraí, você não quer me dizer que os ninjas vampiros estão por perto não, né? Ai, será que são eles? Bom, pode muito bem ser eles ou... Ou só pode ser um animal que, sei lá, bateu as botas Não! Você não pode chamar a atenção deles Acho melhor a gente procurar eles logo, vai Ai, tá bom Vamos lá, vamos lá Ai, caramba Se prepara, viu? Se prepara todos os seus poderes Peraí, deixa eu ver se você tá bem treinada Use os seus poderes aí Tá, o seu poder de rajada amarela, de ninja, tá bom Mas a minha rajada azul é muito boa As nossas são boas, as duas Não mexe comigo, hein? Você bateu no Cotilde Não, ele pega fogo, ele é super poderoso Ele é quase feito de bedrock Beleza, então, vamos atrás desses caras Vamos Mas lembre-se, temos que fazer muito silêncio Porque eles têm ouvidos apurados Beleza Eita, peraí E a gente tem olfato Peraí Tá pegando fogo Deixa eu apagar Não! Tem um lobo machucado aqui Não, a gente tem que ajudar ele Pera, silêncio Nossa Tá, ele tá vivo Só tá mordido, só E são duas feridas Um vampiro mordeu ele Um vampiro linja Ah, não Não, esses vampiros são muito feios Shhh Olha ali São eles São eles, tá? Meu Deus O José Nildo Não, José Nildo Para de apagar o fogo Eles vão perceber Ei, quem está ali? Ah, não São esses pulguentos Peguem-nos Ah, não Eles chamam a gente de pulguento? Chamou Eu também Todo dia Eu também Tá bom Vamos focar neles Mas sem usar nossos poderes Vai, bora Bora Ah, toma Ah Modo lobo Beleza Eles não são tão fortes Quanto parece Eles são muito feios É Esses vampiros Não estão com nada Vem cá Olha o podre Ah, toma essa Sobrou um Sobrou um mesmo Toma Boa Cuidamos Vencemos todos É, ainda bem, né? Eu sou um ninja lobo do Japão E eu não perco pra ninguém E obviamente lobisomens São bem melhores que vampiros É, isso eu também acho Tá, vamos olhar essa casa aqui Parece que está vazia agora, hein? Ainda bem Agora a gente deu muito, muito, muito bem, né? Sobrou um mesmo O que ele disse? Eu sou o ninja vampiro alfa Pera aí O quê? Existe um alfa vampiro? Exatamente E eu sou um ninja ainda Eu sou um ninja lobo alfa Tá Você pode ser um ninja lobo Você é o quê? Isso, ninja lobo alfa Então você é meu verdadeiro rival, não é mesmo, dragão? Ih, eu não devia ter falado isso, hein? Não, né, seu Zé Ruela Eu não sou um dragão Eu sou um lobo Você entendeu a piada? Dragão, lobo, é tudo igual Ele é meio besta, né? Eu acho o seguinte Toma essa Toma essa Droga Parece que ele tem poder de fogo Sim, ai Corre, corre Modo lobo Poder de água Ah, você tem O que você tem contra o meu poder de água, ninja? Ah, vocês descobriram esse lobinho caído no chão? Eu acabei com ele com uma mordida de só Ah, então foi você Você acabou com ele Ó, é que foi eu Toma, toma Tá bom, calma, eu vou levar ele comigo Toma, toma, vem cá Já sei Pera, você que é esse lobinho que tá comigo? É, ele devorou um lobo? Sim Ai, que nojo, ele é do mal Ah, eu vou chorar, ele é muito feio Ah, eu vou cortar esse seu chifre agora Eu vou falar pra vocês A carne dele tava suculenta Nojento Nojento, nojento, feio, feio, feio Alimento de sangue, vocês de carne crua Então tô falando nojo Já sei Pimpolha, se prepare Eu vou ativar meu modo lobo E vou acabar com isso Vai Ah, pelos poderes do super lobo Eu irei te vencer E vai ser Agora Aaaaaaah 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 A gente tem que melhorar nosso uivo, né? Sim Mas você foi incrível Tá, mas Nossa, os vampiros são muito maus Ah, ele devorou um lobinho na minha frente Relaxa Eu sou um lobo alfa Eu consigo trazer qualquer pessoa de volta Mas Eu preciso de um pelinho dele Tem um pelinho dele, alguma coisinha Pra me trazer ele de volta à vida Lembra que eu sou um lobisomem alfa Pelinho, pelinho, pelinho Deve ter aqui, peraí Vai pegar, vai pegar Scott Se ela tiver um pelinho do lobo Eu posso trazer ele de volta à vida Sabe como? Com os meus poderes, não é? É É, mas eu não quero que você conte pra ela não Finge que é meus poderes, tá? Tudo bem, tudo bem É Tudo bem Eu sei que você é o deus universal do multiverso, Gott Mas A gente tem que acabar louco com isso, né, cara? Tem que salvar a vida do nosso amigo Olha Sobrou isso aqui dele Ai, boa, boa Isso aqui serve Tá, Gott, agora 3, 2, 1, e... Ah! Te trouxe de volta à vida, amigão Valeu, Gott, valeu, cara Não pode aqui Ai, caraca Olha Você está de volta à vida agora E você não vai sofrer mais pra ninja nenhum Nem pra ninja vampira Ai, ai Mas agora a gente tem que tomar mais cuidado Pra empurrar os ninjas vampiros Pra acabar voltando uma hora Podem, mas eu acho que não Eles viraram morcegos e saíram voando Então eu não duvido de mais nada Mas, olha Bora voltar pra nossa catéia Pra ver se eles Bom, já sabem sobre isso, né? Vamos lá Calma aí Modo lobo Ser um lobo é incrível Eita Eles estão uivando pra gente Boa Isso quer dizer que Eles estão felizes por nós salvarmos eles Aham Agora eu vou dormir, tchau Essa menina só dorme Ai, ai Quer saber, gente? Foi incrível salvar a vida De vários e vários lobos Que precisavam da minha ajuda Mas Ser um lobo ninja Não é nada fácil Por isso Eu vou continuar treinando muito Pra ser muito forte É nóis Deixa o like E a gente se vê, gente Com mais de mil likes Sai a continuação desse vídeo E aí Legenda Adriana Zanotto